Música 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 para a sua fila vamos, 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 sobe, sobe, sobe ok, final da primeira parte em casa, põe este remédio olha aqui este gajo, cara faz uma ok, justo tu plas tu e fo pô não ases mas nasce eu amo, e vou a gente eu amo ela eu amo você, eu amo você ok, eu amo você, ok? ok, tchau minha jovem chat clique, eu amado, eu amado- pressa ai E aí, já conseguiste estragar isto. E aí, já conseguiu? 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 E aí, já conseguiu?